2.700 metros de tecidos foram doados pela Alcoa para a Santa Casa. Os tecidos serão utilizados para confeccionar roupas de cama e vestimentas médicas. Com esta doação, de acordo com a assessoria do hospital, as internações não serão atrasadas por falta de roupa de cama higienizada e nem as cirurgias por falta das vestimentas.